Meu coração O meu coração está triste e só por ti, suspiro, carinho, por ti só por ti, porque não o has visto, sou para ti, corpo e alma. E o meu coração está triste e só por ti, suspiro, carinho, por ti, suspiro, carinho, por ti, não o has visto, sou para ti, aspiro, carinho. O que eu digo Sou para ti Cuerpo e alma É tão difícil de crecer Não posso imaginar Que tu recheces Meu amor Acaso pretende Que pareces A vida Chamemos o ir A mochase Mas Minha vida Nas bases Siempre a pedazos Tu sabes Soy tuya De tomarme Felizmente me rindo Para ti Cuerpo e alma De tomarme Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.